Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui hoje para dar algumas dicas importantes para você sobre escola bíblica dominical, você é professor de escola bíblica dominical, então não pode perder esse vídeo, quero falar para vocês sobre seis dicas importantíssimas que você não pode deixar de escutar, de aprender e aplicar na sua aula, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito importante para você, então já peço logo para você compartilhar aí com outros professores, com o pessoal da IBD aí, professores de escola bíblica dominical, líderes também, porque isso se aplica em todas as áreas da sua vida, tenho certeza que vai dinamizar aí a sua escola bíblica dominical e vai ser benção aí para a sua vida, vamos lá? Então depois da vinheta, a gente já vai começar o nosso vídeo, eu estou ansioso para falar com vocês sobre essas seis dicas, se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve no nosso canal, deixa o like e dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, se sempre tiver uma coisa nova vai ser avisado. Roda a vinheta! Bom gente, e hoje eu estou aqui para dar essas seis dicas aí, importantíssimas que todo professor precisa ter para preparar a sua aula, você que está chegando agora na escola bíblica dominical, você que foi colocado aí como professor, não sabe muito bem como fazer, você que mudou de classe, às vezes mudou de classe, tem dificuldade, eu quero compartilhar essa dica aqui para vocês, essas dicas que eu faço, é porque ao longo dos meus anos, eu sempre trabalhei com escola bíblica dominical desde jovem, eu fui professor de escola bíblica dominical, de obreiros, de jovens, de senhoras, de senhores, fui superintendente de escola bíblica dominical e depois fui pastor também, então a minha vida é na área do ensino e também além disso eu sou formado na área secular, sou professor de história, professor universitário de história, então dar aula é o que eu gosto de fazer, é o meu prazer, então a pedagogia eu acho muito importante e a pedagogia bíblica também é uma ferramenta fundamental que a gente não pode abrir mão, por isso eu quero compartilhar com você essas dicas aqui. Bom, primeira dica é oração, sem oração nada dá certo, antes de você preparar a sua aula, você precisa tirar um minuto, um momento para você orar, para você buscar a Deus, para você se aproximar da palavra de Deus, você não deve se aproximar da Bíblia, ler a Bíblia sem antes conversar com o autor da Bíblia, aquele que criou a Bíblia, aquele que na verdade inspirou os homens a escreverem a Bíblia, portanto peça ao Espírito Santo que te ajude, que te ilumine e se aproxime com humildade, reconhecendo que nada sabe, que não é o dono do conhecimento, mas que está ali para aprender e peça ao Espírito Santo para que guie, para que te conduza, esse período de oração começa no momento que você vai preparar a sua lição e ele permanece até o dia de você ministrar a sua aula. As pessoas me perguntam por que eu não faço oração na hora que eu começo a gravar o vídeo, é porque na verdade eu já venho em oração, eu começo, eu oro antes da câmera ser ligada, eu já estou em oração, nos bastidores ali, eu já estou em oração. Então, esse período que eu estou falando aqui com vocês é os bastidores, é o momento que ninguém sabe, que ninguém viu, só Deus, o teu pai que está em secreto é que sabe. Então, comece o seu estudo com oração. Número dois, uma das coisas que o professor muito, ele negligencia é as leituras complementares. Tem muita gente que pensa que aquelas leituras complementares que vem na revista, né, é para ler todo dia. Então, segunda-feira você lê tal coisa, terça-feira você lê Matheus tanto, quarta-feira você lê, e aí ele acha que é só para ele ler cada dia. Mas uma dica que eu quero deixar para você é que não, é que você estude baseado na linha. Aquelas referências ali são leituras importantes que elas vão guiar e conduzir todo o teu estudo. Então, caso você tenha dificuldade, você tem que entender que o autor, ao ele preparar a revista, ele trouxe uma série de versículos bíblicos, uma série de referências que vai embasar ali o seu conhecimento. E quando você não lê as leituras complementares, você deixa de entender o pensamento do autor, como ele construiu o texto. Você sabe que quando ele prepara a revista, prepara o texto da lição, isso vai para a editora, a editora vai então transformar isso aí na tipografia, em gráficos e tal, e vai colocar no padrão editorial, fazendo a editoração, então preparar aquilo ali para o layout para ir para a revista, formato de revista. E nem tudo cabe ali, tem um número de páginas, tem um número de letras, de toques que podem ser dados, de caracteres. Então, o espaço da revista é bem resumido, de maneira que muita coisa que o autor produziu, que ele estudou, ficou de fora. E para onde que vai? Vai justamente para as leituras complementares. Então, ao invés de você fazer essa leitura todo dia lá, ler um versículo, você já pega essa leitura, faz ela, anota ela todinha, estuda por ali, e vai anotando os principais pontos que ela vai indicando, porque ela vai te ajudar a entender a sua lição. Dica número 3. Olha, estude o texto de referência. Tem outra coisa também que muitas das vezes os professores se esquecem. São dicas hoje que eu quero compartilhar com vocês, mas são dicas simples, mas sempre alguém me pergunta como é que eu faço para dar aula de escola bíblica dominical, como é que eu vou trabalhar com a minha classe, como é que eu preparo um plano de aula. A gente tem um cursinho aqui, curso pela Hotmart, se você quiser fazer vai ser bem-vindo. O link está aqui embaixo e você vai ter dicas ali, eu vou fazer falar de coisas e assuntos muito interessantes, inclusive a montar o plano de aula. Mas é importante, nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês essas dicas que são muito simples, mas são muito negligenciadas. Você já reparou que as coisas simples são as coisas mais poderosas e que a gente erra justamente por negligenciá-las? Então, essa é uma das coisas, tem professor que lê aquele texto ali, passa direto e vai direto para a revista. Não. Por isso eu chamo esse momento de raio-x da lição. É, eu faço a raio-x. O que é o raio-x para mim, na minha técnica de ensino? É o momento que eu pego aquele texto e eu vou para a Bíblia Sagrada e leio o texto completo. Por quê? Porque ali também está resumido. Você reparou que eles às vezes pulam um versículo ou outro? Eles vêm lendo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, depois pula para o 5, para o 7, para o 20, por causa do espaço, da diagramação. Então, eu leio o texto todo. Se é um capítulo, eu leio um capítulo inteiro para eu poder entender. E aí, quando eu estou trabalhando, eu vou fazer aquela referência, vou ler aquela referência. E, se possível, é importante você ler um capítulo antes, um capítulo depois, para você entender o contexto que você está estudando. Só a partir daí é que eu vou ter uma noção, vou começar a entender e perceber por onde que o autor está caminhando, qual o enfoque que ele vai dar. Por quê? Eu já li a referência complementar, os textos de referência complementar, a leitura complementar. Já li todas elas, as 6 ou as 7 que foram colocadas ali, 7 versículos ali. Eu já li, já anotei, agora eu estou no texto de referência. Ok? Isso é muito importante. Aí, número 4 é o seguinte, marque as palavras que você não sabe para ver no seu dicionário. Número 4. Por quê? Tem palavras ali que às vezes você não conhece, que você não entende, que você não sabe, você não pode simplesmente ir para a classe sem entender aquilo. Então, você vai ler e vai circular, vai marcar, grifar as palavras difíceis, os conceitos importantes. Por exemplo, às vezes não são nem palavras difíceis, mas são conceitos ali importantes. Por exemplo, redenção. Redenção é um conceito. É um conceito sobre o qual nós acreditamos que Cristo nos redimiu, ele pagou o preço, derramando o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é um conceito. Eu preciso entender o que é redenção. Às vezes tem ali a palavra salvação. O que é salvação? Salvação também é um conceito que está relacionado à redenção. Marco as palavras mais importantes ou as palavras mais difíceis e aquelas que eu não entender, eu irei ao dicionário. E aí tem uma questão muito interessante. Tem aí dicionários, que acho que é mais desenvolvimento dessa dica, que você tem que ter dicionário. Você não pode hoje abrir mão de ter um dicionário bíblico bom na sua estante, para você consultar, para você ver, para você ler, buscar aí na internet alguma coisa, para você não correr o risco de fazer interpretações equivocadas. E junto com isso, nesse raio-x aí da nossa leitura, você precisa ter bíblias de estudo. Compre bíblias de estudo. Aqui a gente também está sempre falando com vocês sobre as bíblias de estudo. E o que precisa entender sobre a bíblia de estudo? Que existem diferentes versões. Lembra que eu falei, em uma das aulas do nosso vídeo-aula que a gente grava aqui, eu falei sobre a palavra caridade, que hoje a gente já está interpretada pela versão Almeida atualizada, como amor. A NVI também chama de amor, então é a palavra mais correta, então é importante você ler. Muitas das vezes, quando você lê um texto numa versão, principalmente as mais antigas, a gente fica com o conhecimento meio que fechado, meio que escuro, a gente não consegue entender porque as palavras são antigas, o vocabulário é antigo. Então, quanto melhor você puder se aproximar do vocabulário moderno, é melhor. Então, procure uma bíblia NVI, que é muito boa para você usar. A nova revista, a nova atualizada, Almeida atualizada, que é muito boa também, que são bíblias interessantes. E se você puder, tenha boas bíblias de estudo. E por falar em bíblias de estudo, já fica aqui uma dica de uma bíblia de estudo que eu gosto muito, que é essa bíblia aqui, a bíblia Antônio Gilberto. A bíblia Antônio Gilberto é uma boa bíblia de estudo que você vai ter e ela vai te dar dicas, embasamentos para você preparar a sua aula, para você preparar a sua lição. E aí, uma questão interessante também, que eu quero aproveitar aqui nesse vídeo para falar com você, dar uma dica sobre bíblia, é que você não deve, seja qual for a bíblia de estudo que você tiver, você não deve confundir a palavra do autor com a palavra de Deus. Quando a bíblia for comentada, entenda que aquele comentário é do autor. Por exemplo, aqui nessa bíblia do Antônio Gilberto, você tem um texto que é o comentário dele, está em outra cor aqui, um vermelhinho, sei lá, daltônico, laranja, alguma coisa assim, avermelhado, que é um texto que é o comentário dele, que são as anotações que ele faz, que ele trouxe. Muito bem, eu tenho que entender que isso é o estudo dele, que não é Deus falando, é ele falando. Logicamente, eu posso concordar, eu posso discordar, não é a palavra de Deus, é um comentário de um homem, um estudioso, mas é um homem. Então, isso é importante você entender, porque às vezes eu vejo pessoas entrando em debate, porque leu numa bíblia de estudo de fulano de tal, que dizia isso, aí outra bíblia dizia aquilo, mas não era a bíblia, era a bíblia de estudo de fulano, ou seja, de um pastor, você tem, por exemplo, você tem essa bíblia de estudo, você tem de um outro pastor, você tem a do, que eu gosto muito também, que eu gosto de usar muito para minhas pregações, do MacArthur, que é muito boa, mas ela é uma bíblia de estudo, foi MacArthur que fez várias anotações, e os editores foram colocando essas anotações ali ao longo do texto, para que a gente pudesse estudar. Mas é importante você ter bíblias de estudo. E se você quiser, às vezes, de repente, você está pensando assim, poxa, mas são tantas bíblias de estudo, uma boa bíblia de estudo, que eu não tenho aqui em mãos para te mostrar, que a minha é muito antiga, é a bíblia de estudo pentecostal. Olha, ela é antiga, até hoje é uma das mais vendidas, e você vai ter ali um trabalho pentecostal, o Antônio Huberto também é pentecostal, mas, por exemplo, MacArthur, se eu não me engano, acho que ele não é, a bíblia Deike, também, que é muito boa em comentários, ele não é pentecostal, então, com certeza, as visões deles diferem um pouco do nosso método assembleiano. Então, se você tiver uma bíblia pentecostal, muito boa, é muito bom para você. Por exemplo, essa bíblia, o Antônio Huberto, é pentecostal. E a bíblia de estudo pentecostal, ela já vem toda voltada, já tem a ênfase nela sobre o Espírito Santo, que é muito bom você estar visualizando, você saber. Número 5, não abra mão da tecnologia. Hoje, existem várias formas de você estudar a revista. Não tem desculpa para o professor não se preparar, não estar ali apto para dar aula. Eu mesmo tenho vídeos aqui na internet, onde a gente posta ali os vídeos, e você pode acompanhar junto comigo na lição. Hoje, se você buscar na internet, no Google ou no YouTube, você vai ver N pastores, professores estudando. Não abra mão da tecnologia. Ela está ali para ser usada. Tem gente que usa para o mal, tem gente que usa para o bem. Use para o bem. Use para o seu crescimento espiritual. Então, não deixe de usar isso. E aí, como é a dica que eu dou? Bota lá o vídeo e acompanha comigo. Muitas das vezes, você pode estar assim, ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Às vezes, os vídeos são 50 minutos, 60 minutos. O que você faz? Bota na TV ou bota no celular. E vai fazer suas coisas. Você que é irmã, que está em casa, tomando conta de casa, está trabalhando em casa, e aí você não pode parar. Você bota no som, você bota no som, você bota na Smart TV. O problema da Smart TV é que o pessoal não se inscreve no canal. Não dá para deixar o like e tal. Só se você logar ali dentro, que é importante para a gente. Mas, enfim, você bota ali e vai fazer suas coisas. Vai ver seu quintal, vai lavar sua louça. Você está ouvindo. Porque ali você já está entendendo, já está captando o que está sendo dito. Fica mais fácil de você entender. E mais tarde, quando você pegar a revista, aí, já está tudo já na sua mente, já mastigado, e você vai ver a revista e vai comparando. É mesmo, pastor? Eu já entendi o que o pastor falou. É exatamente isso que ele falou. Aqui eu estou vendo, estou começando a entender. Tem gente que já faz o seguinte, já faz diferente do que eu estou falando aqui. Ele já coloca o vídeo já antes, vai ouvindo o vídeo, vai ouvindo o vídeo, vai vendo o vídeo, e depois vem aqui para a lição. O importante é que você siga, mesmo que você, ah, eu assisto o primeiro vídeo, eu ouço o primeiro pastor Júlio César, Boa Semente, aí depois, ao longo da semana, eu vou ouvindo porque é grande e tal, mas eu ouço antes da semana, depois eu vou pegar a revista e vou estudar. Quando você pegar a sua revista, faça esses passos aqui. Oração, leitura complementar, depois estudo do texto, marcar as palavras, use o dicionário, bíblias de estudo, e não abra mão da tecnologia. Mesmo quando você for preparar a sua aula, esteja com vídeo de novo para você tirar dúvida, esteja com áudio, ouça o áudio, você usa também o seu celular para você dar busca na bíblia e tal. Não abra mão da tecnologia, mesmo porque é com ela que você vai buscar mapas, você vai botar gráficos, você vai fazer como a gente coloca na nossa videoaula lá, se você vai falar dos Gálatas, procure o mapa dos Gálatas, da região da Galáxia, se você vai falar da crucificação, tem uma imagem da crucificação, algo assim, para ilustrar, porque isso é muito importante. E agora eu quero que você comente aqui se você faz isso, se você ouve enquanto vai fazer alguma coisa, como que você recebe o conteúdo do canal Boa Semente, você para para assistir, você bota o áudio e vai fazer outra coisa, você escuta primeiro o nosso vídeo para depois estudar, você vai estudando junto comigo, eu queria ouvir você, porque eu acho que vai ser muito legal eu poder entender como que você consome aí o nosso conteúdo, deixe nos seus comentários, comente aí como que você faz, como é que você, estou interessado em saber, isso é muito importante para mim, até para eu poder me aprimorar aqui, entender melhor como funciona. Número 6, você vai fazer as suas próprias anotações. não adianta você assistir o vídeo, você ler as bíblias de estudo, você ter os dicionários, de você fazer o raio-x do texto da leitura, fazer as leituras complementares, se você copiar o texto ou o material de outra pessoa. Aqui a gente proporciona o nosso plano de aula. A Betel também tem um plano de aula, você baixa também gratuitamente, um esboço que é preparado, a gente também tem um esboço que é preparado, gratuitamente que você recebe, inclusive aqui tem um linkzinho onde você entra no nosso grupo de zap e você recebe o plano de aula. Aquele plano de aula, gente, não é a cópia da revista, mas também não é para você copiar o nosso plano de aula, ele é só para você ter uma ideia, por isso que ali vem os espaços para as anotações, para você fazer as suas próprias anotações. E aí qual é a dica que eu dou? Depois que você preparou as suas anotações, você baixa o plano de aula e aí você passa as suas anotações para aquele espaço onde está lá escrito anotações, beleza? E aí você vai estar com todo o seu material aqui na sua mão, tudo prontinho. Imprimeu o plano de aula, já fez o seu estudo, aí você pega o seu estudo, agora você junta com o que eu trouxe no plano de aula. E aí você vai ficar com o material muito rico. Pastor, eu não sei fazer o plano de aula. Tudo bem, a gente está aqui para te ensinar. Como eu falei para vocês, tem um cursinho lá de professores, aqui o nosso na Hotmart, online você recebe certificado no final que eu mostro como baixar o plano de aula. Inclusive tem também um modelo de plano de aula para você baixar, é só você editar, colocar, mudar, o que você quiser mudar, imprimir e usar na sua classe. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado. Essas são as dicas que eu trouxe aqui para vocês, dicas rápidas, seis dicas importantes aí para professores de escola bíblica dominical. e eu tenho certeza que vai otimizar a sua aula, vai ser muito bom se você colocar em prática tudo isso que a gente te passou. Desde já, eu me despedindo, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, a paz de Cristo. Procure um lugar tranquilo e sossegado. Bolte! Bolte! Bolte!